Olá, meninas! Hoje vamos aprender a cortar uma cego de simples, sem precisar de modelagem, cortando direto no tecido. O que nós vamos precisar? Nós precisamos de 1,5m de tecido, as medidas da cliente, tesoura, fita métrica e talvez o lápis. Aqui estamos com o nosso tecido, certo? Você pega o lado do avesso e dobra, fica melhor para marcar, aí você vai dobrar a auréola com a auréola, para que fique com essa marca de fábrica junto uma da outra, certo? Estica o tecido e você vai dobrar mais uma vez, fazendo um triângulo. Segura a ponta aqui, segura a ponta aqui e dobra e lá assim. Estique ele direitinho. Então, pega as medidas que você vai precisar. A minha cliente tem 69cm de cintura. Você pega o número 1 e dobra até o 69. Dobrou uma vez, você vai dobrar novamente, para que fique quatro vezes, que é a mesma dobra que o tecido está, quatro vezes. Você vai pegar a fita reta na marcação, aí você dá uma riscadinha aqui, para marcar a largura que seria. Você pega a fita do 1 e prende ela aqui na ponta. Prende ela aqui na ponta. No caso, seria 22cm, mas para que não fique mais larga, porque o corte será godê. Não fique sobrando, você não precisa franzir, você não tem aqui aconchegada, prega ou qualquer coisa do tipo. Para que ela fique bem retinha, eu marco uns 2cm acima. Seria 22cm, eu risco no 20cm. E vou marcando como um compasso, até chegar na outra ponta. Sem tirar a fita daqui, eu só vou girando ela. Terminamos de marcar aqui, vamos para a altura da saia. A altura da saia será 64cm. Eu pego aqui no 1, certo? Coloco aqui no 64cm e vou marcando da mesma forma. Novamente, como um compasso. Agora, vamos cortar. Aqui na marcação que eu fiz, eu vou cortar exatamente em cima. Do mesmo jeito aqui embaixo. Tá cortado esse algodê simples. Por que um algodê simples? Porque ela fica como uma meia lua. Metade de um disco. Certo? Assim. Aí você vai vir essa parte com o resto. Deixar a altura aqui, você vai colocar o zíper aberto. E aí você vai ter a sua saia, o poder simples. Agora, vamos cortar o cós. A medida da cliente é 69cm. Você marca o 69cm. Será que deixa dois centímetros para prender o zíper. Você vai cortar dois centímetros de sobra. Cortar aqui retinho. Certo? Eu vou acertar aqui, pra ficar retinho. O cós dessa saia ficará com quatro centímetros depois de pronta. Então, eu vou cortar ela com dez centímetros de largura, pra que eu dobre. E ela fica um cinco. E esses cinco, eu vou entrar um na costura. Você vai marcando com a fita. E cortando. Não precisa arriscar. Isso é um cós reto, tá, gente? Aí você tem o cós cortado. Aqui está a saia cortada. E aqui está o cós. Pra o forro, será a mesma coisa. Não muda em nada. A única coisa que você vai mudar é uns dois centímetros na altura, pra que ela não apareça embaixo. Então, meninas, esse foi o corte de uma saia gude simples. Não tem bicho de sete cabeças. Qualquer pessoa pode cortar. É bem simples. No próximo vídeo, vamos te ensinar como fechar essa saia. É como deixar ela prontinha pra você usar. Curta, dê um joinha se você gostou. E até o próximo vídeo.